Fala galera, quem fala é o ManoBacon, trazendo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Arkham Prime of Gênesis, galera, é o seguinte, meus queridos, no último vídeo a gente upou ali o bichão sapo cururu Bobidog aqui pra falem e upou ele, galera, deixa eu mostrar ele de novo que eu dei um roberizado aqui Tá aí o bichão, a gente evoluiu, ele não ficou tão forte assim não, rapaziada E hoje, cara, deixa eu dar uma escaneada no mapa, que a gente vai atrás do Chaus, galera Hoje a gente vai atrás do Chaus É, a gente queria ir atrás do Chaus Só que eu já me encontro bem triste, cara Vou fazer o seguinte, meus queridos amigos, eu irei matar o Gino Selvagem Deixa eu ver se não tem ninguém matando nada, pera aí Deixa eu ver aqui se eu posso dar uma limpada no respawn Conforme seja Ah, beleza, os caras deixaram Destrói o Wild Dinos Beleza, pra ver se dá uma fresh, uma respawnada legal nos bichos aí Pra gente poder tomar alguma coisa decente, né, mano? Tô cansado de tomar essas porcaria, né, velho? Mentira, tô brincando É porque não tem Chaus, não tem nada respawnado, galera Desses bichos que é mais forte, mais endgame Eita Fizera de Rex aquilo ali Espirit Rex Achei que era selvagem O radarzinho do coisa não mostrou Beleza, beleza Tô andando, galera, igual um maluco pra renderizar os bichos, tá? Andando sem rumo aqui pra renderizar os bichos Do mapa Mas o Chaus Rex geralmente spawna... Caraca, tá com um gama gigantesco aqui A tela tá mó branca, velho Que absurdo Geralmente ele spawna ali, ó É o brisco verde Aqui, ó Os Chaus geralmente spawna tudo aqui Beleza Pô, aplica a música, parou Calma, deixa eu pausar aqui Pra recuperar a estamina enquanto eu ajeito a música aqui Porque a música... A música me beitou aqui, galera Parou no meio do nada Beleza Abro de moda aqui Tá, se tem uma bro de moda É porque a gente começou a spawnar a boss Deixa eu dar uma escaneada aqui Chaus Ainda não tem nenhum Anderizar pra cá Aqui também costuma spawnar Bastante Eu já vi dele também Lá na... Ali naquele bioma ali Cadê? Eu tô perdido, cara O mapa tá todo branco pra mim, velho Aqui, ó Nessa parte aqui também spawna Aqui E lá pra... Pra aquele bioma das terras Daquele deserto branco lá Spawna um origin ali Cara, eu tô perdidaço, mano Tá tudo branco, velho Eu não consigo enxergar o bioma, velho Ali, ó Parece que tá com neblina Esse bioma aqui, ó Costuma spawnar aqui, ó No meio de nada aqui Beleza Já renderizamos Deixa eu dar uma escaneada agora Chaus Se de último caso não estiver spawnando, galera A gente vai pra um celestial Deixa eu ver Ó, tem um hex Ó, tem um hex level alto A gente pode domar um hex, mano A gente pode domar um hex total, mano Pra não ficar perdendo tempo, galera Trinta... Trinta quatro set A gente pode ir lá domar um hex Melhor do que a gente ficar rodando mapa pra nada Só que eu não tô... Eu tô meio sem darda Mas eu acho que eu deixei fazendo dardo ontem Trinta quatro set 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 Já tô Trinta quatro set Trinta quatro set Beleza, parou Já vi Vou lá na base pegar os... Supostamente os dardo que eu fiz Que eu não sei se eu fiz, velho Sem contar que eu preciso fazer kibble também Cadê, 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 cadê? Eu acho que eu mandei e deixei fazendo, cara Prima, eu acho, né, cara Nada garantido Deixei, não Mas não tem problema, galera Não tem problema porque Eu acabei de ver um negócio aqui Tem trezentos e oitenta e seis Dardo potente aqui, ó Eu consigo grindar eles Achei que eu conseguirei... Ah, consegui sim Tá aqui, ó Aí agora eu tenho Trezentos e vinte e oito Primal rifle bullet E com esses Primal rifle bullet Eu consigo fazer um monte de dardo, mano Pode parar, mano Aí vai dar pra fazer duzentos dardo Tranquilão Olha aqui, tem mais um monte aqui, ó Potente, ó Caraca, a galera fez quinhentos potente Pra quê? Agora que eu fui ver isso, mano Agora eu tô de potente narcótico Rapaz, eu tenho dardo pro resto da vida 250 é o suficiente pro Rex Agora eu preciso da Celestial Keeble, cara Deixa eu ver se eu tenho alguma na base aqui Celestial Ó, supostamente tem Se apareceu na lista Ó, consegui nove Celestial Keeble Nice do nice, cara Que isso, velho Melhor que só dois disso Calma aí Lembrando, galera Deixa o like, cara Meta de mil e quinhentos likes no vídeo Tem livezinha seis horas Hoje Lá na The Live, meus queridos Então, fiquem ligeiros aí Charles Spino E agora? E agora, meu Deus do céu E agora? 36-63 Cara, eu vou de Charles, velho 36-63 Eu vou de Charles, cara Ainda mais Spino, velho Não tem Spino ainda na base, velho 36-63 36-63 Pra lá, ó Parou? Parou? Achou Achou 4.9 milhões de torpor, cara Vai ser com Vai ter que ser com o Dart Especial lá, galera Aqui, ó O ideal é não errar Origin Beleza O ideal é não errar Com ele parado é difícil, né, mano Eu espero que seja difícil Beleza Esse ideal aqui Ele é um só, galera Ele derruba Só aguardar Só aguardar Que Nosso Charles Spino Já tá pronto Pra vir pra base Caiu Beleza Tá domado Charles Spino Leva 1.35, galera Ele tem potencial De ser levo mais alto Até 150 Mas Tá ótimo Tá bom demais, cara O ruim, galera Nossa Pra não achar os rex agora Só de ruim, velho 140, velho Que maldade, mano Mas tá bom Eu não tenho Spino ainda, galera Eu tenho que guardar aqui Vou seleixar Olha lá Não posso esquecer Eu vou deixar você aí Que eu vou lá na base Buscar a sua cela É, Spino Se deixar o Spino Enchar os Spino Vou lá buscar, mano Porque isso é muito grande Eu te levar pra base E depois teleportar de volta Tá explorando uns bichão Level alto já, hein, galera O Charles Rex Agora a gente já não tem mais Kibble Mas dá nada A gente não tem nenhum Spino, cara Charles Spino Eu posso tentar Puxar uma Uma Kik Talvez eu tenha na base Vai que, né Deixa eu ver Charles Spino, Seda Aldinos Todas as estruturas Pro meu personal Não Só a que eu fiz mesmo Tá bom Tá ruim, não Beleza Tá na mão Rapaz Que bicho bonito, hein, galera Eu tenho que upar ele rapidinho Pra me botar a vida Pra mim já Se é que ele não tem 20 milhões de vida, né Não, tem não Eu quero botar uma poçãozinha De... Ah, não tenho, mano Só tenho o Max Eu não quero upar ele com o Max, galera Porque ele já vai começar roubado, velho Aí não tem graça Tem que começar fraco, pô Pra gente ver a evolução dele Como é que ele tá escalando Rapaz, sobrou só onde o cara tá deitado na base ali, velho Só a cama, velho Deu dequei em tudo Rapaz, eu tô matando os bichos só de estar perto, olha Rapaz Que roubado E é muito dano Olha Que isso, velho Mano, é muito dano Olha só 36k Olha Caraca Mano Eita, mano Você tá doido 151 mil de dano, cara Meu amigo 151 mil de dano é muita coisa, galera Pra um bicho que não tá upado Deixa eu ver se eu consigo curar tua vida Não Vou dar Infinity, galera Só pra curar Já tirei, tá Não fiquem nervosos Porque senão a gente ia ter que botar na Pokébola e te Tirar de novo X é fogo C É as bolas de Sei lá o que R Não tem nada Contra, não tem nada C e X, galera Esse do C é o mais legalzinho Esse do C é o mais legalzinho Mano, os bichos morrendo de eu chegar perto, cara Que roubado, velho Eu não consigo nem matar os bichos, cara Eu não consigo matar os bichos, cara Os bichos morrem antes Beleza Ó, vai cair Isso é uma chuva de meteoros Meteoros de Pegasus Ó, e ficou fogo no chão, hein Provavelmente é igual o Parasauro, galera Provavelmente é igual o Parasauro 500 mil de dano Eu acho que esse bicho aqui aguenta um Origin do jeito que ele tá já, velho Olha o Rex aí Não vou matar ele não, galera Vou deixar ele aí Achamos o Rex na cagada, velho Vou deixar ele aí Bati nele não, né? Não Beleza Acho que eu vou lá pra Redwood pra gente ver se a gente encontra um Origin lá Eu tinha visto um Origin no topo dessas montanhas ali pra onde o Rex tava Mas eu tô com medo de ir lá e matar o Rex, cara Eu não quero matar o Rex Provavelmente alguém vai domar ele Eu tenho certeza disso Então, supostamente, não faz diferença eu matar ou não Mas eu vou deixar pra galera que quiser domar Se é que vão domar Se não for, a gente vai lá e no próximo vídeo aí Que a gente conseguir fazer aqui, a gente vai lá e domar ele Eu vou pra Red, galera Eu vou pra Red, porque na Red a gente consegue encontrar um Origin mais fácil Primal e afins Mais 16 pontos Deixa eu ver se eu tenho Eu não sei como é, se ele tem evolução Se o Chaus tem evolução, acho que não, galera Acho que ele já é muito roubado pra ter evolução, mano Vou usar as poções aqui Nossa, um milhão de dano já Tá, assim Não sei Eu não vou falar nada antes da hora Eu não vou falar nada antes da hora Porque Pode ser que ele não venha bater igual os Mano, eu não consigo testar o dano, cara Ele mata antes Tá O dano maior no É a não ser mesmo Vou ir lá matar esse Forest 40 mil de dano Será que eu tomo dano de queda, hein? Toma não Caraca, que nice, mano Tô indo fora Nossa, os bichos morrem tudo, cara Não dá, velho É muito estranho, mano Os bichos morrendo do nada Dodorex Ó, tem um Chaus do Dodorex, mano Esse aqui eu vou matar Level 100 Se você levar um pouquinho mais alto Eu podia pensar em Considerar te levar pra casa Ó, enfim Entra aí Tá ruim de curva Vai, eu tô escutando ele já, velho Não vou conseguir Muito grande pro ambiente Tô escutando o Forest Taita gritando já Pra morrer, velho Olha o piteiro morrendo, velho Eu tô achando muito doideira isso, cara Os bichos morrem do nada, galera Ué, morreu? O Forest? Ele tá em cima da caverna Que eu tava tentando entrar O ruim desse Spina É exatamente isso daqui, ó Miserável Não consegue passar as pedras, velho Eu vou ter que te matar daqui, mano Não tô conseguindo subir Vem cá, bichos Vem cá Toma Eu não tô conseguindo bater nele Agora foi Agora foi, agora foi 49 níveis Beleza Bora escanear um Origin agora A gente não tá level máximo ainda não Mas eu quero testar no Origin já Origin 84, 26 É a nossa coordenada 78, 38 Vamos lá, rapidamente 78, 38 Pra cá, ó Tá perto 78 78 Já tô quase no 78 Eu tenho que ir atacando o C, velho Essas árvores aqui Essas pedras Ele não quebra Oi Que isso? Tem um Origin no meu pé, velho Agora que eu vi Beleza? Omega Poison Omega Poison Eu nunca vi na minha vida Deixa eu conversar com essa carne folgada, né Vai pra lá, rapaz Tá achando o quê? Tá, acabei de ver que ele não parece ser tão forte quanto parece A jogar pelo Origin ali Pelo Primal Que me segurou Tranquilão ali Ele não parece ter lá essas forças todas não Mas vamos lá 78, 38 Renderizou depois, cara Ufa, ainda bem que eu varei Já passamos Ele tá aqui em cima na direita Mais 4 níveis Qual é, galera? É um carno, né? Deve estar em cima da montanha Ali, achei Achei, achei Beleza Ah Peraí, galera Não é interessante não, hein Esse aqui é o mais interessante Ah, aqui, ó O forte dele é esse aí, ó O ataque que fica no chão? Será? Vamos ver Também não Já me bugou, inclusive Vai pra lá Vai pra lá Ele é forte, galera Não é muito forte, não Mas é forte Matou uma hora de 100 level máximo Bom, seguinte A gente vai terminar de upar ele depois, galera Falta alguns niveizinhos ainda Na verdade, falta muito nível A gente vai ter muita coisa pra testar nele ainda Eu vou ver se ele tem algum ataque especial Algum botão que tem que apertar pra mudar alguma coisa nele Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Doamos o Charles Spin aí Faltam uns levelzinhos pra gente colocar Pra gente testar o poder total dele mesmo Pra gente ter uma noção Mas é isso Deixa o like e compartilha Até o próximo vídeo Valeu Falou E pui Livezinha 6 horas, rapaziada De Ark hoje Lá na série de Ark mitos, mano O link tá na descrição aí Lá da The Live Pra você acompanhar lá Beleza? Valeu